Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Integrações Muito Loucas, que vocês me pedem aqui nos comentários do YouTube. E a estrela de hoje é iFood. Então a gente vai integrar o nosso aplicativo Bubble à API do iFood. Ou como diz meu sobrinho de 4 anos, quem sabe pronuncia F? iTunes. Então, o que você vai precisar para conseguir isso? Primeiro, uma conta gratuita no Bubble. Então tudo que a gente vai fazer é com um aplicativo no plano gratuito do Bubble. Não precisa gastar nada para testar nada disso. E uma loja no iFood. E aí aqui, obrigado, Michael, membro da comunidade Sem Codar, que me emprestou as credenciais dele para eu conseguir fazer toda essa integração e todos esses testes aqui que eu vou mostrar para você. Então vamos agradecer o Michael aí, pessoal. Basicamente, o que você precisa entender é o seguinte. Como é o processo? Pensa comigo. Você criou um aplicativo em que você quer que o teu usuário possa logar no iFood dele e aí puxar para o seu aplicativo os pedidos dele, o cardápio dele, os produtos dele, as categorias dele, enfim. Trocar informações com o iFood. Não só puxar, talvez empurrar informações também, né? Inserir produtos no iFood, aí vai do que você quiser. A API permite. Então, o primeiro passo e o mais chato de todos é a autenticação. Então como que é o processo de autenticação? Como que o usuário vai te dar permissão para você ler os dados do iFood dele? O processo é o seguinte, você vai gerar um código para o usuário. O usuário vai lá no portal iFood dele, insere esse código que você gerou. Ele autoriza e pega de volta um outro código. E aí, com esse código, a gente já consegue fazer as chamadas. Esse é o processo. É importante você entender isso porque toda a autenticação... Eu vou retomar isso daqui para frente, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática acontecendo. Olha só. Esse aplicativo aqui, eu criei só para esse vídeo. E no final do vídeo, eu vou disponibilizar o link do editor dele para você conseguir acessar, ver tudo que está nos bastidores, tá? Mas por enquanto, eu vou só te mostrar o processo de autenticação. Aqui está bem escrito. O primeiro passo é enviar o seu client ID do aplicativo. Vou explicar tudo isso, pera, né? E aí vai gerar um código, tá? Cliquei aqui. Gerei um código. É esse código aqui. E aí, você vai encaminhar o usuário para o portal iFood dele, onde ele vai copiar e colar aquele código. Aqui, no caso, como eu já estou logado, ele nem pediu o código. Mas se estivesse deslogado, ele ia pedir aquele código, tá? Esse aqui, ó. Então, você instrui o cliente, ó. Se o iFood pedir o código, copia e cola esse aqui, ó. No caso aqui, eu já estava logado. Então, beleza. Renato, você deseja liberar... Esse stronic aqui é do Michael. Obrigado, Michael. O aplicativo vai ter acesso a tal, tal, tal. Você quer autorizar? Tá, quero autorizar. Aí, o iFood me devolve um código. Fala, Renato. Beleza. Autorizado. Copie o código de autorização para configurar no seu aplicativo. Eu ganhei um código aqui, ó, que me diz o seguinte. Que o iFood liberou. Que está autorizado. Copio esse código. Cola esse código aqui. Grava esse código. E aí, com todas essas informações que eu peguei, gera um token de acesso. Token de acesso gerado. Aí, eu consigo listar as lojas que eu tenho, os detalhes da loja, quais são os cardápios que eu tenho, as categorias, pizza, bebida, quais são os produtos, bebida teste, calabresa, complemento, laranja, refrigerante, português, sanduíche, enfim. Aqui, eu já estou, na prática, trazendo os dados dessa integração do iFood. E, o mais, como eu falei, o mais difícil, assim, é essa parte da autenticação. Por isso que eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, tá? E o que é possível fazer com essa API, antes da gente entrar nos detalhes técnicos dela? Olha só. Você vai aqui em... Nessa URL... Foi. Você vai aqui nessa URL e você vai ver tudo o que dá para fazer. Vou dar uma repassada por cima só para você ter uma dimensão, tá? Então, você consegue pegar detalhes das lojas que estão autorizadas, que você está autorizado a buscar detalhes, né? Status, interrupção. O que é interrupção? Imagino eu. Deve ser feriados, né? Quando você quer criar uma interrupção, tipo, ah, não vou trabalhar de tal período a tal período. Aí, você consegue trabalhar com isso. Aí, aqui já entra a API de pedidos. Deixa eu dar um zoom. De pedidos. E aí, tem eventos de pedidos, detalhes, ações de pedidos. Olha só que interessante. Você consegue, via API, confirmar um pedido, declarar que está pronto para coleta, despachou um pedido, solicitar o cancelamento, aceitar um cancelamento, negar um cancelamento, rastrear o pedido. Aqui, você puxa todos os cardápio, aqui você puxa todas as categorias do cardápio, você cria novas categorias, edita e deleta categorias. Lista, cria, edita e deleta produtos. Cria, cria e lista e lista pizzas, linka pizzas, não linka pizzas, bom, você que é a logista do iFood vai saber melhor que eu, para que serve tudo isso aqui. Cria e edita itens, grupos de opções, que são os complementos, né? Itens de complementos. E, por fim, o financeiro, que é o quê? Buscar vendas, buscar pagamentos, ocorrências, impostos, enfim. Tem uma cacetada de informação aqui que você consegue fazer, tá? Que você consegue integrar. Então, vamos lá. Agora, vamos para a mão na massa. Primeiro passo, pessoal, é você fazer as suas configurações no iFood, tá? Então, você vai acessar developer.com.br, onde você vai cair aqui, ó. Imagina se você já tem uma conta e tudo, né? Então, você vai logar aqui. Aqui estamos na conta do Marco. Obrigado, Marco. E aí, aqui, os aplicativos que ele já criou, tá? Então, você vai cadastrar aqui um novo aplicativo. Ele te dá duas opções. Centralizado ou distribuído. Cria um distribuído, tá? O iFood não explica isso muito bem. Tive que cavocar bem essa informação, mas... O centralizado, ele é um processo mais manual, pelo que eu entendi, para você conseguir integrar as lojas. Você precisa solicitar permissão manualmente. Não é bem... Como a gente sempre pensa em aplicativos que escalam, o ideal é que a gente faça processos mais self-service, né? Esse processo de autenticação que eu mostrei para vocês agora, de ir buscar código, que é o próprio usuário que faz, é distribuído, tá? Aí, você vem aqui e insere os detalhes. Cria o teu aplicativo. Galera, não vou entrar aqui, tá? Até porque você vai ter que entrar em contato com o iFood para eles te darem as credenciais de homologação. Mas tem um vídeo aqui, ó, que eles explicam muito bem. Tá aqui nessa URL que vocês estão vendo aqui no navegador, ó. Então, aqui o rapaz, o programador deles, ó, ele faz todo o processo aqui de criação. Então, assista esse vídeo, tá? Ele está todo aqui na documentação de API também. E aí, aqui, então, o mais importante é o quê? Você pega o aplicativo distribuído aqui que a gente criou, né, naquela modalidade distribuído, e aí você anota essas duas informações, Client ID e Client Secret. Essas duas informações você precisa copiar e colar, já deixar salvas, porque a gente vai usá-las direto daqui para frente, tá? Então, lembre-se dela. Sempre que eu falar de Client ID ou Client Secret, lembre-se que você buscou ela aqui em meus aplicativos no teu portal do iFood. Beleza. Então, aqui você criar novo aplicativo distribuído, né, e anotar Client ID e Client Secret. Essas são as configurações de parte do iFood. Imagino que você já tem a loja no iFood, porque a gente vai ter que ter produtos e categorias para puxar, né? Se tiver vazio, não vai puxar nada, mas tudo bem. Agora, vamos para o Bubble. Pré-configurações para a gente começar a brincar no Bubble. Pô, galera, eu ainda não estou me entendendo com esse teclado, tá? Se me desculpem, eu contei para vocês a história do teclado novo na última, tá? Então, aguentem o tranco aí. Vamos lá, Bubble. Primeiro passo, instala o plugin iFood. Como assim plugin iFood, Renato? É, galera, criei um plugin para facilitar a vida de vocês. Será que todo dia eu acordo e penso, como que eu vou facilitar a vida da galera hoje? Criei o plugin do iFood, tá? Então, instala esse plugin do iFood aqui. Instalar plugin do iFood, tá? Segundo passo, você vai criar cinco campos na tabela usuário. Ou na tabela empresa, aí vai depender do seu aplicativo, tá? Isso é uma pré-configuração. Vou mostrar quais são os cinco campos que você precisa criar. Vai no banco de dados, ó. São esses aqui, ó. Access Token, que vai ser onde a gente vai gravar o token de acesso que vai nos permitir fazer todas as chamadas. Renato, precisa ser com esse mesmo nome? Não. Só que eu estou usando esse nome porque é a mesma língua que a documentação API do iFood fala, entendeu? Então, fica mais fácil de você entender. Mas pode ser qualquer coisa. Pode chamar de token, o que você quiser. Access Token. Authorization Code, que é o código de autorização que o usuário vai nos fornecer depois que ele volta do iFood, né? Esse aqui é um Authorization Code Verifier, que é um verificador de código de autorização. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde que a gente pega isso. User Code e URL de verificação completa. Então, esses cinco campos aqui você pode criar. Novamente, está em dúvida? Acesse o link do editor. Está aqui criadinho, não tem estresse. Tudo do formato texto, tá? Então, criado esses cinco campos que você vai precisar guardar informações, agora a gente já parte para a autenticação no Bubble. O primeiro passo da autenticação é você entender como ela funciona, tá? Olha só. Aí, aqui para isso, você vai na documentação API do iFood. Você vai ver que só tem duas chamadas de autenticação aqui, ó. Uma para obter o token de acesso e uma para obter um código de usuário. Se você já tem alguma familiaridade com APIs, você já deve saber que o token de acesso é aquele cara que a gente precisa para fazer qualquer chamada. Basicamente, é sempre assim. Se você conseguir o tal do Access Token, que é o token de acesso, você faz qualquer coisa. E por ter uma chamada antes dela, na minha experiência, eu consigo logo já bater o olho e já saber que é o quê? Alguma coisa que você vai precisar para gerar o token de acesso, para obter o token de acesso. E, dito e feito, esse é o processo. Tanto é que se você for lá no plugin do iFood, que eu criei, ele vai ter essas duas chamadas de autenticação. Então, obter o user code, que é exatamente essa chamada aqui, ó. E a segunda é obter o token de acesso, que é exatamente essa chamada aqui. Então, assim, é legal você entender esse processo, tá? Mas ele já está no plugin. Você não vai precisar recriar essa chamada toda aqui, ó. Mas para você entender, basicamente, o que acontece, né? Primeiro, a gente gera um código de usuário. Eu mando lá o iFood, esse aqui é meu client ID. Lembra do client ID? A gente pegou lá nos meus aplicativos. Esse é meu client ID. E aí o iFood te devolve, ó. Um user code, um verificador de código de autorização e duas URLs de verificação aqui, ó. Beleza, gravou esses dados. Aí depois, para gerar o token de acesso, que é o que a gente vai precisar para fazer todas as chamadas, para buscar pedido, cardápio, produto e tudo, Aí a gente vai mandar o client ID, o client secret, o código de autorização, o verificador do código de autorização. Manda todos esses dados, você obtém o token de acesso, faz tudo. Agora, vamos lá. Agora podemos ir para o aplicativo mesmo. Então, basicamente, é o seguinte. Quando você gera um código, ó, o primeiro passo, vocês lembram, né? Foi esse gerar código aqui, ó. Quando eu gero código, o que eu estou fazendo? Exatamente o obter user code, tá? E aí, logo depois de obter o user code, eu gravo coisas no usuário. O que eu gravo, ó? Eu pego o resultado do primeiro passo e gravo o user code. Aí, aqui no authorization code verifier, eu puxo de novo do primeiro passo. Então, eu pego todos esses dados que ele me trouxe e eu gravo naqueles campos do banco de dados que eu falei para você gravar. Só isso. Só estou gravando dados, tá? Aí, eu vou aqui no segundo momento, ó, que é autorizar loja. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um link, um elemento link do Bubble, encaminhando para o URL de verificação. Então, quando eu clico em autorizar loja, eu estou navegando, ó, pega essa URL, ó, pega essa URL. Ops, cobrei. Agora ele está pedindo para eu coisar aqui. Deixa eu ir de novo, ó, porque eu quero copiar essa URL. Foi. Olha o URL que ele nos mandou, ó, tá vendo? Essa é a URL que ele gravou. O que é isso aqui? Portal, iFood, aplicativos, código e aqui é aquele código, entendeu? Você nem sabe disso. O importante é redirecionar o usuário para essa URL, que lá ele vai conseguir autorizar. Aí, terceiro passo, gravar o código de autorização. Vai pegar aquele código que o usuário botou aqui, né, ó, e vou gravar no banco de dados. Gravei no banco de dados. E aí, o quarto e último passo, gerar o token de acesso. O que é gerar o token de acesso? Aí, eu venho aqui na chamada gerar token de acesso, onde eu mando o client ID, onde eu mando o client secret, onde eu mando o authorization code, e onde eu mando o authorization code verifier. Então, eu faço uma chamada para obter o código do usuário, salvo todas essas informações. Aí, depois que eu salvo tudo isso, eu vou lá obter o token de acesso, com todas as informações já gravadas. E aí, lá no final, obtive o token de acesso, ó, aí eu consigo fazer tudo, galera. Aí, com esse token de acesso, você faz tudo. Como assim, Renato? Olha só. As chamadas do iFood que eu tenho, ó, listar lojas, obter detalhes da loja, listar catálogos, listar categorias, listar produtos. Listar lojas, o que ele me pede, ó? Bearer, que é um textinho, Bearer é um texto padrão, assim, de autenticações API, que é tipo assim, portador, entendeu? Então, o portador, espaço, o token de acesso aqui, ó. Só isso que eu preciso. Mandei o token de acesso, eu já tenho autorização para puxar a lista de lojas. Ah, Renato, você quer puxar a lista de cardápios? Só preciso mandar o ID da loja e o token de acesso de novo. Ah, Renato, você quer buscar as categorias? Mando o token, o ID do cardápio que eu quero buscar e o ID da loja. E assim vai. Você vê que o token de acesso, ele me permite fazer tudo, todas, todas, todas as chamadas, ó. E aí, o próximo passo, então, seria fazer as chamadas do plugin. No plugin, eu botei, pessoal, algumas chamadas. Não botei todas. Por que não, Renato? Olha o tanto de chamadas, cara. Tá maluco? Eu vou fazer tudo isso aqui? Não, não dá, não dá. Até porque não é só fazer depois. É dar manutenção, aí o iFood faz mudanças, né? Eu fiz algumas chamadas. Quais que eu fiz, que já estão prontas, ó. Listar lojas, obter detalhes da loja, listar catálogos. Eu chamei de catálogos porque eu puxei de inglês, mas depois eu percebi que era cardápios. Listar cardápios, listar categorias e listar produtos, que são, assim, as mais padrãozinho, tá? Então, você fazendo essas chamadas aqui com o token de acesso, você já consegue puxar tudo, sem estresse nenhum. Como eu mostrei aqui no nosso aplicativo, né? Aqui, quando você acessar o link desse editor aqui, esse aplicativo, você vai ver direitinho como estão todas as chamadas do plugin aqui. Tá tudo bem claro. E, por último, aí aqui sim, galera, aqui sim, é onde você realmente vai fazer tudo o que você quer. Que é quando você aprende a fazer as próprias chamadas. Por quê, galera? Porque a parte da autenticação, que é a mais difícil, já está feita. O plugin já resolve isso, eu já mostrei para vocês o processo, entendeu? Não tem muito segredo. Só que agora, como você já tem o token de acesso, você consegue pegar essa documentação API aqui do iFood e você consegue fazer qualquer uma dessas chamadas que eu mostrei para você. Criar nova pizza, listar pizzas, listar cardápios, tudo que tem aqui você consegue criar. Por quê? Basta seguir o que ele pede aqui e mandar o token de acesso. É só isso. O resto aqui é muito fácil de fazer, né? Caso você não tenha muita familiaridade com APIs, olha só, por exemplo, a chamada de listar lojas aqui. Vou te mostrar comparado com o plugin, tá? Olha só, listar lojas aqui. O que o iFood me fala? Renato, para listar as lojas, você precisa fazer uma chamada para essa URL, mercant-api.ifood.com.br barra mercant barra v1.0 barra mercants. Mercant-api.ifood.br barra mercant barra v1.0 barra mercants. É só isso, galera. Qual o tipo da chamada? O tipo da chamada é get. Qual o tipo da chamada? É get, né? Post, não é nada. Autorização. Barrier, espaço, access token. Só isso. Eu só peguei, eu só peguei isso aqui e reproduzi lá no plugin. E você, com o API connector do Bubble, você consegue recriar qualquer uma dessas chamadas. E é quando você precisar mandar o token de acesso, barra, espaço, token de acesso, que já está gravado no sistema. Simples assim. Então, galera, o que você vai fazer com isso? O que fazer com isso? Pensa que você pode criar um sistema de gestão do iFood, se você quiser, né? Mas eu acho que o ouro não está aí. Eu acho que o ouro nessa história está no onboarding para aplicativos delivery e tal. Por quê? Pensa na maior dor do lojista. Ele já tem aquele cardápio todo no iFood que ele ficou semanas criando. Está tudo redondinho, perfeitinho lá. Aí ele agora está usando o teu aplicativo em paralelo, né? Porque eu vi que a maioria da galera que criou o aplicativo delivery não se coloca como um concorrente do iFood. Ao contrário, se coloca como um aplicativo que você trabalha em paralelo, né? O iFood te ajuda a achar novos públicos. O teu aplicativo delivery próprio te ajuda a fidelizar o público que você já tem e conservar uma receita maior porque não paga taxa, né? A grande dor é recadastrar todos esses produtos. Então, no momento que você cria essa integração API, você consegue já, como a gente fez aqui, imagina, não estou listando cardápios, não estou listando produtos. Você pode vir aqui e colocar um botãozinho e falar importar produto. Aí o usuário clica aqui, você já importa esse produto do iFood e já cria um novo dentro do Bubble. Ou o oposto. Pega um produto que já tem no Bubble no teu aplicativo e você consegue empurrar ele para o iFood. Ou você modificou, consegue editar para manter os dois atualizados. Não tem limite para o que você pode fazer. Mas, para mim, o que eu imagino que é a principal funcionalidade dessa API realmente é essa. É facilitar a vida dos lojistas. Para que você já consiga trazer o cardápio pronto dele inteiro do iFood e falar, ó, vou criar tudo aqui. Volte daqui 30 minutos que vai estar tudo criado. Aí você, se você é mais avançado, você já sabe deixar fazendo isso, né? Já deixa criando todas as categorias, todos os produtos, todos os complementos. Volte daqui meia hora que vai estar pronto. Aí o cara acessa lá, pô, você já puxou tudo, puxou as imagens. Bacana, né? E, pessoal, algumas últimas observações só. Token de acesso. É o seguinte, o token de acesso, ele dura seis horas, tá? Então, você consegue ficar seis horas fazendo chamadas, dali seis horas ele expira. Se você for um usuário mais avançado, você pode usar uma ação que eu criei aqui, ó. Cadê meu plugin? Eu criei uma ação aqui chamada atualizar token, refresh token. Se você já conhece sobre autenticações, você só usa essa ação. Que aí você manda um código, ele atualiza o token por mais seis horas e por aí vai. Mas se o token vencer, você só precisa gerar um novo access token, então. Ah, Renato, e se eu não sei nada de API e não consigo criar minhas próprias chamadas? Aí, convido você a conhecer o módulo de APIs e integrações com terceiros da comunidade 5D. Pô, Renato, seis horas de API, cara, eu te falo. Você só com essas duas horinhas dessas três primeiras aulas aqui, ó, você já pega o jeito de qualquer tipo de chamada API. Tá vendo que eu já apresento aqui, ó, chamadas get, post, put, delete e as autenticações, ó. Duas horas, essas três aulas aqui, ó. Já pega o jeito de tudo, tudo, tudo de API pra você conseguir pegar qualquer documentação API, como eu fiz hoje aqui pra conseguir preparar esse vídeo pra vocês. Você pega qualquer documentação API e você debulha aquilo até você conseguir integrar aquilo no Bubble. Então é isso, pessoal. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem pedir por novas integrações à tua disposição, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado. Tchau, tchau.